Eu queria levar vocês, a gente ir pra Espanha, na... Tomatina. É, naquela dos touros, na rua? Pom, pom, pom... Não, não é Pompeia. É Pompeia. Pompeia. Nós três... Não, Pompeia na Itália. Pompeia na Itália. Não encosta em mim. Pompilona. 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 Dá um soco nele. Pompilona, nós três, na rua, correndo dos touros. Porra, isso deve ser legal demais. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Já correu de um touro, Hélio? Não, porque... Cada um tu se respeitava. Tá certo, é isso aí. É, agora a gente, depois de duas horas, a gente começa a ir pra um outro nível de filosofia. Claro. Que é uma filosofia... A régua sobe. Que vai mais próximo do budismo. Tu fala menos, tu fala menos, e tu pega mais. Claro. Daqui a pouco é uma palavra. A frase é maior. É uma palavra só. Hélio, jogo de uma palavra. A gente fala uma situação e tu define com uma palavra. Certo? E aí, Júlio? Vamos lá. O... 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 O cara chegou em casa e pegou a mulher com o melhor amigo dele. Em uma palavra. Incompetente. Ele é bom, cara. É bom, velho. Uma situação. Hélio. Eu descobri... Que a minha mulher, na verdade, é um homem. Cego. Cego. Cego, né? Tem que ser cego, né? Uma situação, Assemar. Uma só. Hélio. Eu comprei um carro 100% elétrico. Moderno. É incrível, cara. Vamos fazer um pouco. Vem, Júlio. Pra que chorar? É confiado. Ainda é pela. Esqueça. De tudo o que aconteceu. Amanhecerá. Vai pro... Vai, 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 sobe. Tanta coisa vai fazer você chorar. Melhor me ousou que não sei mais. É o... É o Hélio Musk. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Nananá. Vamos lá. Soltou nananá, na real.